Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E por falar em coisa boa, vamos aprender a fazer uma deliciosa feijoada? Vamos precisar de 1 kg de feijão preto já cozido, 150 gramas de calabresa e 200 gramas de bacon. Também acrescente, já separe lá, meio quilo de costelinha de porco, meia cebola já picadinha e três dentes de alho. Vamos precisar também de folhas de louro para dar o gostinho de feijoada. Pega lá sua panela, tem que ser uma panela de fundo grosso, tá bom? Uma panela resistente de ferro e deixa ela lá esquentando. Primeiro, acrescente um fio de óleo, para nós já trazemos o bacon, tá bom? Para a gente já fritar o nosso bacon, para ficar bem fritinho. Acrescente em pega e outra panela, acrescente também um fio de óleo, deixe esquentar bem, bem, bem mesmo, porque nós vamos trazer o dente de alho, os três dentes de alho, juntamente com a nossa cebola. Isso mesmo, se você não gosta da cebola, pode tirar, ok? Acrescente o meio quilo de costelinha de porco, acrescenta lá. Quem aí gosta de costelinha de porco, uma delícia, não é mesmo? Eu gostaria de saber de qual lugar do Brasil você se encontra, deixe aí nos comentários. Depois de já ter fritado, eu coloco em outra panela, ok pessoal? Porque depois nós vamos acrescentar o bacon que nós fritamos em uma outra panela. Porque agora nós vamos trazer nessa panela o nosso feijão, aquele feijão que já estava cozinhado, vocês lembram? Vamos colocando aos poucos com o próprio caldo, tá gente? E depois coloque em uma panela para ferver juntamente com o louro, ok? E só por último, eu acrescento a calabresa, porque acrescento a calabresa por último, para ela não inchar, ok? Para ela não ficar aquela calabresa inchada, tá bom? E fica uma delícia. Olha nosso prato aí já pronto, com direito até laranja, arroz. Gente, uma deliciosa couve. Pensa bem, isso não é uma deliciosa feijoada. E se você aí do outro lado gostou, deixa o seu like, comenta aí nos comentários, e curta o nosso blog aqui no Facebook, blog do Gardel. Um abraço para você e um super beijo.